A mulher que me fez só meu dia Depois que entrou pra academia E a arte marcial E abrigou, safarra toda a cozinha A limpar toda a pica Estilhei roupa no varal Ao fascista, desde pequenininho Banquei o esperto E neguei a humilhação Eu dei uma gravata no pescoço Fiquei com o olho roxo E o corpo com colusão Sempre que eu mandava o valente Traficava o que deu tempo Pois sabia que ia treinar Mulher, com sua força muscular Sua arte milenar Tá querendo me assassinar Se tapas de amor não dói, querida Então você não me ama Porque os tapas que você me dá Me deixam arriado na cama Se tapas de amor não dói, querida Então você não me ama Porque os tapas que você me dá Me deixam arriado na cama Esse final de semana vai ser diferente Eu sou contente Pra casa do meu amor Pra apresentar a minha família A mulher da minha filha Paula, meu amor Passar o dia na piscina Pra pegar uma bolsa Quando o verão chegar Eu quero, eu quero estar perfeito Pra mostrar meu forte Com a Paula namorando Então nós nos preparando Viajando Com pressa de chegar E assim que nós chegamos Com um sorriso Estampado no olhar Mas aconteceu o primeiro Sentiu um pote chupisco Minhas costas molhar E Paula estava tão distante Já veio um instante Mas ela não se molhava E eu não vou ter folga dentro Da casa do meu amor E eu não vou ter folga dentro Mas chupando o olhar O meu amor